O sonho de prolongar a vida e lutar contra a doença sempre foi presente na história de nossa civilização. A imortalidade está presente em diversos mitos, folclores e religiões de culturas separadas por séculos e continentes. Além disso, a indústria farmacêutica investe fortemente em qualquer tipo de medicamento e cremes que possam retardar o envelhecimento. Mas, muitas vezes, a resposta pode ser encontrada nos lugares mais inusitados. Hoje, vamos ver como um animal que provavelmente não está na lista dos seus favoritos, pode ser uma das chaves na luta contra o envelhecimento. Fique ligado! A cientista e doutora Rochelle Bufenstein dedicou 30 anos de seu trabalho para estudar os ratos toupeira pelados e coletou dados importantíssimos sobre a fisiologia desses animais. E por que estes pequenos roedores são tão importantes? Existem alguns motivos. Eles raramente desenvolvem câncer, são resistentes a alguns tipos de dores e podem sobreviver até 18 minutos sem oxigênio. Mas talvez a sua maior proeza é a que eles apitam para que qualquer conclusão seja tirada. A própria doutora Rochelle Bufenstein disse que a informação mais importante de todos seus anos de pesquisa foi a de que estes pequenos roedores desafiam a lei de Gompertz, que nada mais é do que uma equação matemática que descreve o envelhecimento. Em 1825 Benjamin Gompertz postulou que o risco de morte cresce exponencialmente com a idade. Em nós humanos, por exemplo, esse risco dobra a cada 8 anos, depois de atingir os 30 anos de vida. Isto se aplica para todos os mamíferos após atingirem a idade adulta. Contudo, esta tendência não foi observada no laboratório da doutora Bufenstein. Os ratos toupeira pelados têm a mesma chance de morte a cada dia, que gira em torno de 1 em 10 mil, e esta chance se mantém a mesma para o resto de suas vidas. Estes animais parecem desafiar tudo o que sabemos sobre a biologia dos mamíferos, e o roedor mais velho do laboratório já passou dos seus 35 anos de idade. Uma coisa é certa, estudos envolvendo estes pequenos animais vão aumentar nos próximos anos, até que tenhamos certeza dos dados coletados e dos mecanismos que possibilitam as toupeiras peladas a viverem, no mínimo, 8 vezes mais que roedores comuns. Espero que você tenha gostado do tema de hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar este vídeo com seus amigos no Facebook, Instagram ou Twitter. Nos vemos em breve! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho